E aí galera, tudo bem? Ó, mais uma questão que envolve um pouco de interpretação. Bem legal, tá bom? Então preste atenção que nós vamos detalhar parte a parte. Você vai ver que é super fácil. Olha só. Um automóvel se desloca em uma estrada reta com velocidade constante de 36 km por hora. Então aqui ele já me dá a velocidade que é de 36 km por hora. E devido a um vazamento, o carro perde de óleo a razão de uma gota por segundo. Pessoal, o que quer dizer que a razão é uma gota por segundo? Que a cada um segundo cai uma gota. Beleza? E ó, o motorista pisa no freio. Se ele vai pisar no freio, a velocidade consequentemente vai diminuir. Concordam? Introduzindo uma aceleração constante de retardamento. Até o que? Parar. Então quer dizer que ele vinha com velocidade, freou, percebeu o vazamento, freou e o carro parou. Ele fala que as manchas de óleo deixadas nas estradas durante as freadas estão representadas na figura. Pessoal, o Enem gosta muito dessa questão de figura, de você poder interpretar ela. Então vamos parar uma coisinha aqui e vamos interpretar. Tá bom? Olha só. Note que daqui pra cá o meu movimento ele é uniforme. Ele é uniforme por quê? Porque as gotas estão caindo sempre na mesma distância. Concordam? Então, nesse instante aqui, ele aciona o freio. É tanto que quando ele aciona o freio, ó, mais uma gota, só que 9 metros, mais outra gota, só que 7 metros, mais outra gota, andou 5 metros, mais outra gota, andou 3 metros, mais outra gota, andou 1 metro e parou. Então é essa a interpretação que a gente tem da figura. Tá bom? Aí ele diz, pode-se concluir que a aceleração de retardamento vale em módulo igual a quanto? Vamos lá? Em módulo. Vamos lá. Como fala de aceleração e eu tenho a velocidade inicial, que é essa daqui, que ele vinha com essa velocidade e tem uma final, a gente vai lembrar de vovô e vovó assistindo a revisão. Porque esse termo eu tenho, esse termo também eu tenho, e esse termo eu tenho, mas esse termo eu tenho, bandeira. Vamos lá. Quem é a velocidade final? É zero, porque o corpo para. Quem é inicial? É 36 km por hora. Opa, tem um detalhe, viu? Olha as unidades de medida aqui da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade tem que estar em metros por segundo, beleza? E o tempo? Vamos ver aqui. Eu pergunto para vocês, nesse movimento aqui tem aceleração? Não. Então o movimento presente na aceleração é daqui até aqui. Cada intervalo de espaço desse aqui cai assim uma gota. Então caiu a gota aqui, um segundo depois caiu uma, outro segundo depois outra, outra, outra e outra. Então eu tenho um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos, cinco segundos. Então eu tenho o tempo, beleza? Então vamos lá. Quem é a velocidade final? É zero. E a inicial? 36 km por hora. Não posso levar a 36. Eu vou ter que transformar. E para isso eu vou dividir por 3,6. Lembra da regrinha? Vamos lá. Como eu tenho uma casa decimal aqui, eu vou retirar essa casa e acrescenta-se o zero. Então ficou 360 por 36. Ficou fácil minha divisão. Minha divisão dá 1 multiplicado por 36. 36 menos 36 é zero. E sobre esse zero aqui é 10. Então eu sei, então, sabemos agora que a velocidade é de quanto? 10 metros por segundo. Essa pequena ideia aqui, beleza? Quem é a aceleração? É a pergunta. E o tempo é quanto? 5, porque levou 5 segundos para parar. Pela interpretação que a gente fez aqui. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Então, 5 vezes A é 5A. Aqui eu trago para o primeiro membro. Menos 5A igual a quanto? A 10. A gente multiplica por menos 1. Isso aqui é de praxe. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. E fica 5A igual a menos 10. O 5 está multiplicando. Passa a dividir. Menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Não tem resposta, bandeira. E agora? Ele pediu em módulo. O módulo de menos 2. O módulo de menos 2 vai me dar quanto? Me dá 2 metros por segundo ao quadrado. E eu tiro só o sinal. Beleza? Qual é a correta? P de bola. P de bandeira. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos ver se é isso aí. Tchau. Tchau.